Discussão única do projeto de lei do Legislativo nº 57 de 2017 institui o dia municipal de prevenção à saúde do homem e da outras providências. Autoria, vereadora, doutora Márcia Santos. Bom dia a todos, senhora presidente, primeiro secretário, secretários do jurídico e do legislativo, vereadores e assessores e cidadãos. Roberto. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Novembro Azul, do que se trata o nosso projeto de lei. Vou primeiro mencionar, ler os artigos que compõem o projeto. Artigo 1º, fica instituído em Jacareí, o dia municipal de prevenção à saúde do homem, a ser comemorado anualmente em 19 de novembro. Parágrafo único. Este evento integrará o calendário oficial do município de Jacareí. E artigo 2º, a semana da saúde do homem, instituída por lei nº 4.121, de 25 de agosto de 1998, passa a ser comemorada anualmente na semana do dia 19 de novembro. Artigo 3º, essa lei entra em vigor. Do que se trata, senhores? Abrir as portas das unidades de saúde do nosso município para os homens, no horário propício a todos eles, para que eles possam ter um atendimento justo e com mais qualidade. É sabido que os senhores, homens, têm uma dificuldade, tanto histórica e cultural, a procurar o médico, como também de ter um horário propício para vocês terem um atendimento rotineiramente e sistemático. Não só entendo o receio da maioria dos colegas com relação à prevenção, não só a prevenção de câncer de próstata, como de pênis também, mas também a busca ativa aos novos casos de hipertensão e diabetes. Quero salientar a minha especialidade como cardiologista. Eu encontro os senhores, muitas vezes, em estágios graves de cardiopatia, porque não buscaram um médico com propriedade. As unidades de saúde, elas existem para fazer uma prevenção, uma busca ativa a todas as esferas, o ciclo da vida, bem como todos os públicos, toda a população alvo que as procura. E vemos que, no dia a dia, isso não acontece com os homens, que têm essa dificuldade. Por isso, a nossa proposta é mudar para o dia 19, para que não tenha nem impedimento eleitoral, como em outros anos acontece, e também abrir as portas das unidades com uma atenção integral a eles, rotineiramente no sábado, que é um dia propício para que possa se adequar ao dia a dia de trabalho do profissional masculino. Quero salientar a minha experiência, longa experiência, nesse tipo de atenção e dia de ação integral, há mais de 14 anos, pontualmente na unidade de saúde do Rio Cumprido, onde a gente abre aos sábados a unidade para esse atendimento proativo aos homens, onde, desde a avaliação visual, avaliação da próstata, avaliação de hepatite, teste rápido de hepatite, sífilis, teste de hipertensão, glicemia, tudo isso é oferecido aos homens. Então, conto com o apoio, a colaboração e a estadia dos nobres colegas também e outros homens no dia de atenção integral ao homem. Obrigada a todos. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Quem está na galeria, está assistindo em casa também nesse momento. É muito interessante o projeto, porque o câncer, eu já perdi família com câncer, eu sei como que é a dor da família e também de quem tem o problema do câncer. E aí eu digo para vocês, o homem tem que prevenir mesmo, ele tem que ir no médico, que não seja de 40 anos, ele tem que ir no médico, ele não tem lógica. Mas só que eu fico nesse momento, eu fico pensativo e pensando nas mulheres, da nossa cidade de Jacarei. Fizemos as palestras aqui na Câmara, estive no Parque Minha Lua no sábado, foi muita mulher lá, porque elas estão preocupadas com o câncer. É o que mais mata no mundo é o câncer. E aí eu fico triste de ver as mulheres me reclamar nessa semana, para mim, o que está acontecendo na Santa Casa de Jacarei. Na nossa Santa Casa de Jacarei. Parece que é um problema a Santa Casa. aparelho de momografia da Santa Casa quebrado. Quando vai passar no médico, lá no Parque Minha Lua, vai lá pelo Parque Minha Lua, que eu estive lá. Eu estive lá. e aí vou mostrar essa foto que eu tirei lá. Bonita a foto, não é? Por favor. Até vou mostrar assim. Bonita a foto, não é? A mama da mulher explicando como é que era. Eu tirei essa foto lá. Aquelas mulheres que estavam ali, conheço muitas mulheres no Parque Minha Lua, que eu moro lá há muitos anos. Quando ela passa no médico, tem a ficha dela completa e número de telefone. Ela demora para ir lá dentro, lá. Estive lá. Todos os exames foram desmarcados. Mas quando foram na Santa Casa. Calma aí. Se essa máquina está quebrada, por que não ligaram para todos os postos do médico? Que a máquina está quebrada. Agora sai o pessoal do Parque Minha Lua, vem na Santa Casa, chega lá, a máquina está quebrada. Mas já gastou 8,20 de passagem. E a saúde dessa pessoa, como é que fica? E quando manda para a Santa Casa, é porque deve ter algum problema para fazer esse exame. Eu não sou médico, não sou especialista, não tenho mama aqui, eu não tenho. Mas as mulheres têm. As mulheres devem estar preocupadas com o câncer na mama. liguei para a Santa Casa, está faltando uma peça. Mandei ligar hoje, está faltando uma peça. Quando vai chegar a peça disso aí? E as mulheres da cidade de Jacareí, como é que fica? Será que enquanto vai chegar a peça, essa doença não vai indo para frente ou vai voltar? Deus ajudasse que não acontecesse nada, não é? Era uma maravilha. Mas o milagre de Deus que não acontecesse nada. mas quanto vai ficando, gravando essa doença das mulheres? E se eu estou falando hoje aqui, porque a minha mãe que colocou aqui, a minha mãe é mulher. Por isso que eu estou falando aqui em nome das mulheres. Não dá para mim ficar com tanta reclamação a cidade de Jacareí faltando essa magra quebrada. se está quebrada, não vai arrumar logo, manda para outra cidade. Manda para São José, manda para São Paulo, manda para Guarulho, manda lá para... Escolhe uma cidade em que a máquina não está quebrada e manda. Aí sim. mas não mudando o problema do projeto, doutora Márcia, o projeto está certo. Muitos homens morrem de câncer porque ele não tem coragem de ir no médico. Mas muitas pessoas que já morreu se dizem, vereador, tudo que eu estou passando hoje digo para você, de coração, se eu tivesse ido no médico, eu não estava passando por isso. eu não estava passando por isso. Agora, só que é difícil. O homem é muito machista. Eu já fui no médico uma vez, só me pegaram mesmo assim na hora, mas se ele tivesse falado, você vai voltar, eu fui lá no homem em São José dos Campos, falar, você vai voltar daqui uma semana, eu nem tinha ido. Falar a verdade para vocês, sou sincero. aí o médico falou, já tem que estar aqui, vamos fazer o exame de toque. Falei, aí agora pegou. Mas, eu fiz. Graças a Deus, não deu nada. Mas se ele marcasse para mim assim, olha, olha, sou Benjamim Valmir e Cândido Pereira, volta outra semana, adeus, não voltava nunca. Obrigado a todos. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente senhorita Lúcio Mar, os novos colegas vereadores, os munícipes que nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Eu queria parabenizar aqui a doutora Márcia pela iniciativa desse projeto e dizer que acabamos de sair do Outubro Rosa, onde a gente viu várias campanhas pela saúde da mulher e agora estamos entrando no Novembro Azul, onde a gente vai tentar focar na prevenção da saúde dos homens. A gente sabe que o homem ele é mais relapso do que a mulher. então, assim, é importante e a mortalidade, a expectativa de vida do homem é muito menor do que da mulher no nosso país. Justamente porque os homens não se cuidam. É importante estar fazendo os exames. Quero dizer que o homem ele tem mama e ele pode ter câncer de mama também, então o homem tem que se examinar para ver se tem algum nódulo palpável, alguma coisa, porque é raro, mas pode acontecer sim o câncer de mama no homem. O câncer de próstata é importante, por isso salientou que foi bem exemplificado aqui pelo vereador Valmir que todo homem a partir dos 40 anos deve estar fazendo o exame de toque, não acho que não é vergonha nenhuma, acho que ninguém vai perder a masculinidade por conta disso, então é um alerta que a gente faz, porque, sabe, Aderval, Paulinho, isso é um grande problema, às vezes o homem ele acha que fazer esse exame de prevenção por realizar um exame de toque, ele vai estar se sentindo, parece que vai ficar menos homem por conta disso, então assim, a importância desse projeto, qual a importância? É para a gente chamar a atenção da sociedade, projetos como esse, dados como essa que a gente coloca no calendário do município, servem para a gente chamar a atenção da sociedade para um problema de saúde público que é muito grande, então quero adiantar aqui meu voto favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Senhora Presidente, esse é um tema relevante que a doutora Márcia colocou aqui para discussão nessa casa, eu tenho um episódio dentro da minha casa que eu passei por uma experiência muito, eu diria, sensacional, porque é uma experiência que Deus proporciona para nós e a gente tem que levar isso como exemplo, que foi no caso com a minha mãe, né, a minha mãe ela teve um câncer de mama, enraizou na coluna, enfim, e ela veio a óbito, mas é interessante que, aonde ocorreu os fatos? na Santa Casa. Isso eu já comentei aqui, há 16 anos atrás já era uma dificuldade tremenda para que pudesse encaminhar as providências com relação às pessoas que estão acometidas com essa doença, né, e é interessante que eu estou aqui também vendo que numa data passada, olha só para vocês terem uma ideia de como é que a história se repete, tá, eu fiz um pedido de informação questionando na ocasião o prefeito Hamilton, tá, a respeito do que? De um processo de transferência de paciente com diagnóstico de câncer internado na Santa Casa para ser transferido para o hospital São Francisco. Então perceba que as histórias vão se repetindo e isso acontece não só com relação às mulheres, mas os homens também, como foi dito aqui. E até a doutora Marcia e o doutor Rodrigo Salomão, não sei se se confere, mas o câncer de mama também tem no sexo masculino, né, o homem também tem o câncer de mama, né, pode falar, doutor. Como comentei ali na tribuna agora, ele não é, ele não é frequente, mas ele existe sim. Então, então perceba que, né, a história se repete. Agora, recentemente, nós temos um caso de pessoas também, munícipes que estão reclamando que tem que ir tratar lá, fazer quimioterapia lá em Taubaté. Gente, quimioterapia não é brincadeira, é o mal-estar que provoca o pós-quim, né, quer dizer, é um sofrimento muito forte e a cidade, eu acredito que ela comporta, eu pego agora como exemplo o prefeito de São José dos Campos, eu estava ouvindo agora de manhã pela rádio Mensagem, ele conversando com o dono Izete Eugênio e ali formulando uma parceria com o hospital Pio 12, aonde eles vão investir forte com relação ao tratamento de câncer. Então, muitas das vezes, a gente fica imaginando em construção de prédios, ah, vamos construir mais prédios e tal, será que a gente não pode usar os prédios que já existem? Será que a gente não pode usar, explorar mais a estrutura da Santa Casa, explorar mais o São Francisco, que é um hospital referência aqui na região e até no Estado, para quê? Para que a prefeitura invista mais no sentido de poder livrar essas pessoas que muitas das vezes têm cura e também dar, quem sabe, um fim melhor para as pessoas que estão no Estado Terminal? Porque a sensação que nós temos é que o doente, o paciente que está no Estado Terminal, eu não sei se é muito forte dizer isso, mas a sensação que a gente tem é que ele está assim, vamos dizer assim, deixado na marginal, porque eu já ouvi relatos de familiares que contam que até alguns profissionais dizem, olha, não tem mais o que fazer, tem que levar para casa teria que ter um plus para que pudesse dar uma assistência maior para a família porque a família fica desesperada eu recordo que nós a ocasião que a minha mãe foi diagnosticada com essa doença ela nós fizemos uma uma ressonância magnética na minha mãe e o médico disse para mim olha, ela está com inúmeras vértebras da coluna comprometida e está comprimindo a medula dela por conta de ter destruído algumas vértebras então quer dizer até esse momento a gente não sabia de nada a gente estava ali vamos dizer que meio que a deriva isso aí causa um processo de distúrbio emocional dentro da família que não é brincadeira que não é só o paciente não é só a pessoa cometida pela doença mas é toda uma estrutura familiar então eu faço aqui um apelo que para que a Secretaria de Saúde juntamente com a Prefeitura possa investir cada dia mais nessa questão na questão da saúde pública e reforço aqui que esse tema é um tema que sempre vai valorizar a população vai valorizar as famílias e também enobrecer o debate nessa casa porque o câncer não é brincadeira a gente sabe que hoje avançou bastante tem as condições de ser tratado à altura mas carece de investimento do poder público quer falar doutor você me permite só uma parte a título de orientação foi até importante a sua fala até para a gente pedir assim pedido de informação porque houve um aumento no repasse de 175 mil reais por mês que era para os pacientes de Jacarei estarem se tratando aqui em Jacarei os pacientes a informação que nós temos que os pacientes que estão indo para fora são pacientes que precisam de uma especialidade para um determinado tipo de câncer que a gente não tem aqui em Jacarei que o São Francisco às vezes não consegue atender por isso que vai para o serviço de referência que é Guarulhos ou o hospital regional lá de Taubaté são esse tipo de câncer que a gente não consegue tratar aqui que estão indo para fora quanto paciente fica esperando como é que funciona esse fluxo Fernando o paciente com câncer quando você tem uma suspeita ele tem que chegar nesse serviço com o diagnóstico por isso que às vezes fica um tempo esperando na Santa Casa que é você conseguir fazer o diagnóstico então a gente faz a biópsia opera e tem um exame que se chama imuno-estoquímica que ele não fica pronto antes de 20 dias então o paciente fica internado aguardando o resultado desse exame para ir para conseguir realizar o tratamento quero finalizar só aqui presidente só para concluir e dizer que é muito importante nós temos aqui dois profissionais da área médica dois médicos uma médica e um médico aqui nessa casa que isso fortalece muito a base da saúde pública no município o projeto continua em discussão também quero parabenizar a vereadora Marcia por esse projeto para que os homens da nossa cidade tenham essa semana de reflexão mas que essa semana de reflexão também seja por várias ações das UBSs do sistema de saúde a fim de propiciar que o homem tenha acesso a esses exames para preservar a sua vida mas eu queria aqui já antecipar o vereador Valmir levantou uma questão que muito nos preocupa que o aparelho que faz o exame de homografia da Santa Casa está em desuso por conta de falta de peça eu vejo aqui o trabalho da vereadora Marcia do Rodrigo Salomão que sempre tem levantado as questões da saúde na casa e trabalham muito para isso mas a prefeitura precisa dar um jeito nisso porque se a gente faz com que a mulher vá às UBS ou faz o exame de toque em casa percebe que tem um nódulo é necessário que ela tenha o acesso o mais rápido possível a esse exame de mamografia que vossas excelências bem sabem o Instituto Nacional do Câncer diz que se essa doença for no estágio inicial vereador Valmir a chance de cura ultrapassa os 96% então esse estágio entre o diagnóstico e entre ter um exame mais detalhado para saber se é ou não um tumor maligno ele precisa ser encurtado isso aqui é uma bandeira que a gente trabalhou no início do mandato também a bandeira do vereador Rodrigo da vereadora Marcia mas a prefeitura precisa dar condição para as mulheres para as mulheres ter acesso a esse exame o mais rápido possível isso é fundamental se me permite só uma claro vereador Rodrigo bom o mês passado a gente comemorou o outubro rosa vi muita gente se vestindo de rosa a gente fez no nosso gabinete a gente fez questão de não se vestir de rosa porque a gente acredita que as medidas elas tem que ser mais efetivas do que além de um botar uma camiseta rosa e fazer um oba-oba como a gente viu a gente fez uma indicação ao prefeito pedindo que em Jacareí as pacientes diagnosticadas com câncer de mama tivessem um prazo máximo de 30 dias no tratamento a lei manda 60 mas eu acho que Jacareí com o porte financeiro que tem poderia trazer isso para 30 dias o prefeito ficou de avaliar e estamos esperando aí sim eu acho uma medida eficaz aí seria um presente para as mulheres no outubro rosa perfeito parabéns pela iniciativa Rodrigo é isso mesmo a lei nacional do SUS ela impõe o prazo de 60 dias mas dada a característica de Jacareí que tem um volume muito maior de recursos pode ser reduzido esse prazo eu espero que o prefeito atenda mas vossa excelência bem sabe que ele precisa também arrumar o aparelho da santa casa porque se a gente não tiver o diagnóstico preciso qual será o procedimento adequado então vereador Valmir vamos fazer um pedido de informação aqui para a gente saber qual é o prazo que esse aparelho será arrumado porque a gente não pode deixar as nossas mulheres sem ter esse diagnóstico preciso e adequado e o homem é aquilo aqui não quero ser redundante nas falas aqui dos dois médicos especialistas que nós temos na casa mas tenha o nosso voto favorável e que esse projeto se consubstancie em ações de forma que as UBS estejam equipadas a fim de também da mesma forma que dar acesso às mulheres desse exame dar acesso aos homens pois não uma parte a gente já entrou no novembro azul esse projeto vai regulamentar a ação as unidades de saúde elas já estão se organizando para que já inicie essa ação pontualmente algumas unidades começar com algumas unidades onde terá já a oferta que é o protocolo toda a organização dessa ação integral realmente consiste em desfazer o diagnóstico de hipertensão diabetes a questão da consulta médica com oferta de toque exame urológico mais a oferta de exames PSA que é um exame específico para câncer de próstata como de mais exames colesterol e assim vai bem também como uma oferta de testes rápidos para a gente diagnosticar hepatite HIV e sífilis que está aumentando incidiosamente no número de homens a gente tem na nossa região um aumento de sífilis por exemplo em torno de 27 a 28% que um simples teste rápido feito uma ação como essa a gente pode diagnosticar e também buscar suas comunicantes que são as mulheres gestantes então uma ação pontual que é feita ao homem a gente acaba também otimizando o cuidado para toda a família que esse homem está inserido então reforço esse dia é importante e reforço também a necessidade de que esse homem vá para essa unidade que estará de portas abertas para ser acolhido perfeito vereadora Márcia e é isso mesmo acho que a atenção à saúde do homem ela precisa ser um pouco mais focada para que nós homens cuidemos também da nossa saúde é exemplo do que o vereador Valmir expôs aqui na tribuna muito obrigado o projeto continua em discussão eu gostaria de fazer uma observação daqui mesmo a Márcia já atendeu várias vezes meu pai ele é um senhor de 80 anos que se cuida muito e eu trabalhei na laboratória durante 20 anos e eu percebi uma certa vergonha realmente dos homens em estar fazendo um exame de toque que é essencial o PSA me corrija se eu tiver errado os médicos eu sou bióloga analista não sou médica mas o PSA eu sempre falava em exame complementar nada substitui exame de toque então muitas pessoas fazem exame de toque o PSA pode estar levado por outros fatores que os médicos podem estar esclarecendo depois se quiserem complementar mas o PSA é só complementar realmente exame de toque é que vai dar um diagnóstico mais preciso a respeito do câncer de próstata e só para fazer uma observação eu fiz um ofício encaminhado ao Caio França deputado estadual do PSB no dia 19 de outubro pedindo a unidade móvel de mamografia do programa Mulheres do Peito criado pela Secretaria do Estado de São Paulo então caso essa carreta venha para cá não é? eu estou tentando fazer essa esse pedido já fiz o pedido estou aguardando a resposta muitas mulheres vão ser beneficiadas tendo aí um diagnóstico precoce do câncer de mama e podendo aí correr atrás do tratamento mais rapidamente parabéns pelo projeto eu peço licença para fazer minhas considerações daqui mesmo a gente vê que muitas vezes tem uns caminhos preventivos mas que muita gente não sabe que nós temos aqui é a casa do abraço por exemplo é uma casa que não precisa lógico que precisa chegar lá e fazer agendamento mas não é a mesma coisa da unidade básica e muitos e muitos homens não procura né e a gente sabe também a gravidade muito forte das doenças sexualmente transmissíveis né a gente está falando do câncer nós pegamos o câncer aqui hoje como plataforma da saúde mas eu acho que também nós temos que nos atentar as doenças sexualmente transmissíveis e nós temos um local para que seja feito todos os testes iniciado tratamento e muitas vezes não não é usado pela população então é importante saber do papel da casa do abraço e na saúde sem dúvida nenhuma o melhor remédio é a prevenção então vale a pena deixar os egos os machismos do lado porque nós estamos falando hoje instituir a saúde do homem no município de Jacarim a gente vem vendo a maturidade o compromisso de que a Secretaria da Saúde vem atendendo dando uma nova atenção correndo atrás de contratos esse episódio da do aparelho lá da monografia da Santa Casa quebrou uma peça e a peça ela é importada então não se dá para se ter de uma hora para outra nós estamos aqui com o compressor do nosso ar-condicionado fizemos duas licitações então as coisas não se resolvem por falta de iniciativa infelizmente nós temos uma lei de licitação de edital que é rigorosa e o poder público tem que seguir essa cartilha não depende simplesmente do querer infelizmente no caso da mamografia foi um excelente evento uma excelente a 1399 mulheres foram no dia D fazer lá os exames eu quero ver também quando abrir o dia D para os homens que também se disponham porque assim eu tenho que pensar não só em mim a sociedade vive de relacionamento então o homem tem que largar esse marxismo de lado esse ego do lado e ir lá fazer um exame é melhor ele ir uma vez lá e detectar que está tudo bem com a sua saúde ele pode gozar das suas alegrias quanto a vida da maneira que quiser mas com saúde não colocando a vida de ninguém em risco então isso é questão de maturidade é questão de valorização da sua vida valorização da sua saúde e o melhor remédio para a saúde é a prevenção então que a gente comece também a responsabilidade na gestante na mulher no homem eu acho que todos nós temos que valorizar esse presente que Deus nos deu que é um só que é a nossa vida e até um determinado momento alguém nos conduz mas hoje como estamos falando para homens ele mesmo pode se autoconduzir a buscar a casa do abraço se tiver em dúvida que está com alguma doença sexualmente transmissíveis ou até mesmo um câncer então acho que a gente tem que ter essa maturidade de cuidar da gente para a gente poder não transmitir nenhuma doença ao parceiro às outras pessoas então essa questão de responsabilidade de maturidade então todo projeto que for para beneficiar a saúde e a vida das pessoas lógico que tem que ser favorável deixa eu colocar só uma parte todas as unidades de saúde fazem o teste rápido então além da casa do abraço pode fazer o teste em todas as unidades também mas como a gente está falando da enculturação do machismo do homem da vergonha do homem de procurar então talvez no posto médico como tem mais pessoa mais público talvez ele não se sinta à vontade ainda mais se ele tiver em dúvida que ele está com alguma doença então a casa do abraço é um lugar mais mais direcionado então dá para ir fazer mas independente não devemos ter vergonha para cuidar da nossa saúde então é isso que é vamos ser adultos adultos maduros adultos conscientes e correr atrás dos nossos direitos o primeiro direito é cuidar da nossa vida só uma parte por gentileza pode ser na verdade essa peça é importada mas já aconteceu em outras ocasiões na cidade nós estamos aqui para ajudar a melhorar os procedimentos se sabe que demora compra duas peças porque se uma estraga tem uma na reposição qualquer empresa do mundo é assim se você tem um equipamento que ele é essencial você tem reserva então essa é a sugestão que a gente faz para a Santa Casa compra duas porque se uma falhar tem outra reposição porque o que a gente não pode admitir é deixar as nossas mulheres nessa angústia de esperar por esse exame eu acho que que a gente sempre ter uma peça a mais é fundamental porque se não nós vamos ficar nessa demora de chegar uma peça e depender porque só temos um equipamento mas acontece vereador eu entendo o seguinte tem que ver o valor da peça e o aparelho ele tem várias peças então eu vou montar um equipamento completo mas eu acho assim a saída que eu daria não tem só um local para você contratar esse serviço então de emergência eu contrato um outro laboratório a nossa cidade tem vários laboratórios então tem outras saídas mas nesse caso eu não aconselho a ter um estoque de peças porque não sabe qual que vai quebrar mas a saída seria uma locação contratar um outro local para fazer os exames que a gente tem no nosso município vereadora posso dar minha contribuição na verdade é uma só o aparelho que hoje a gente tem na Santa Casa é de péssima qualidade hoje é um aparelho obsoleto que deveria ter trocado por agora aproveitar para trocar por um aparelho de mamografia digital o que eu vivo isso daí o que a gente gasta de pede a mamografia a gente olha a mamografia não consegue ver nada na chapa e tem que gastar com o exame de ultrassom não é Márcia você passa por isso também desde o tempo que eu trabalhava na rede pública era assim então a gente já fez 500 orientações 500 pedidos para que fosse trocado espero que os gestores da nossa cidade enxerguem isso porque o custo no final das contas você tem um serviço de uma qualidade pior com um custo maior daquilo lá que você tem que pedir está parecendo a nossa secretaria de mobilidade urbana parada que ninguém resolve nada para o dia dos homens que nós estamos falando mas vamos ver o andamento que dá o projeto continue a discussão então não havendo manifestação dos novos pares vamos para a votação do projeto na forma nominal primeiro vamos a votação de uma emenda emenda número 1 a emenda do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação institui o dia municipal de prevenção à saúde do homem e altera a lei número 4.121 de 25 de agosto de 1998 nos termos que especifica a justificativa presente emenda vem atender orientação da consultoria jurídica do legislativo autoria vereadora doutora Márcia emenda 0.1 e votação os que forem encontrar no que se manifeste levantando o braço emenda 0.1 aprovada próximo projeto ou melhor votação do projeto como vota a vereadora Abner de Madureira favorável como vota a vereadora Derbal Sodré favorável como vota a vereadora Arildo Batista justificando meu voto parabenizando a autora do projeto doutora Márcia acho que é um assunto que realmente rende bastante conversa e assim o Valmir é interessante eu estava observando a fala dele e é bacana Valmir essa sua sinceridade porque as vezes as pessoas tem vergonha até de admitir e doutora Márcia é pena que não dava tempo de fazer uma emenda mas se pudesse eu ia dizer que o Valmir poderia ser o garoto propaganda desse projeto sou favorável como vota o vereador Fernando da Ótica original senhora presidente como foi dito aqui a respeito do projeto de lei ele está instituindo aqui o dia municipal de prevenção à saúde do homem e das outras providências mas o que entrou também em debate forte aqui a questão do aparelho de mamografia da Santa Casa olha perceba o seguinte como foi dito aqui o vereador que comentou a respeito que teria que ter dois aparelhos gente pensa comigo você que está nos assistindo um aparelho desse custa entre 50 a 120 mil reais 50 mil reais para nós é muito dinheiro 70 80 120 mas para a prefeitura espera lá vamos comprar urgente um aparelho desse novo entre 50 a 120 mil reais quer dizer o melhor é 120 mil reais votação eu não acredito que a prefeitura não tenha isso quero encaminhar o meu voto favorável como vota vereador Juarez Araújo só justificando meu voto quero parabenizar também a autora do projeto doutora Marcia é um incentivo muito bom para que as pessoas os homens se preparem antecipados porque não pode deixar acontecer a coisa ficar mais grave para depois querer correr atrás de uma salvação que aí fica mais difícil então a prevenção sempre é importante eu não tenho problema nenhum já fiz inclusive fazer uma vez por ano também é o suficiente não pode viciar e querer ir sempre toda semana por exemplo mas quero aqui encaminhar o meu voto favorável como vota vereador Luiz Flávio só justificando o voto parabenizo novamente a vereadora Marcia faço aqui um coro a reivindicação do Rodrigo e também aos pontamentos do Fernando sobre a mamografia para que a gente modernize isso na nossa cidade e o meu voto é favorável como vota vereadora doutora Marcia bom justificando o meu voto dia 18 de novembro nas unidades do Parque Santo Antônio Santa Cruz Meia Lua Jardim das Indústrias e Rio Cumprido as unidades estarão abertas a todos vocês homens para comparecer como volto a dizer fazer o exame específico e realmente o PSA é complementar não só câncer de próstata mas câncer de pânis e outras doenças sexualmente transmissíveis que são visíveis como condiloma sem dúvida favorável saúde para os homens também como vota o vereador Paulinho do Esporte favorável como vota o vereador Paulinho dos Condutores favorável como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão bom justificando meu voto quero dizer adiantando que sou favorável ao projeto e colabora eu acho que que os homens sigam esse exemplo de coragem do nosso vereador Valmir que falou na tribuna não é vergonha para ninguém e fazer esse exame é necessário para os homens cuidarem da saúde também eu concordo com a ideia do Arildo aqui que a gente pode colocar o Valmir aí como garoto propaganda dessa semana e o Valmir falou para a gente que foi gostou e vai voltar todo ano lá para fazer meu voto é favorável como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade favorável como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua quero agradecer deles falar meu nome mas eu estou fora desse jogo meu voto é favorável estou fora desse jogo favorável meu voto é favorável projeto de lei número cinquenta e sete é favorável do Parque Meia Lua é favorável não 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 é favorável não não Projeto de lei 57 O vereador doutora Márcia foi aprovado Com 12 votos favoráveis Próximo projeto Presidente, não temos mais projetos Para serem votados nessa sessão